É o Vitor Falcão e a Mirella hein Tu tá de brincadeira né É o Smith, já sabe né Vai se preparando que o pai tá bonitão Chegando forte pra ganhar seu coração Viciou no love, love lá no baile de favela Pra gamar desse novinho tipo cena de novela Vai ser, vai ser botadão, ó Vai ser botadinha Vai ser, vai ser botadão, ó Vai ser botadinha É só botada, catucada Eu vou deixar ser gamadinha É só botada, catucada Entendeu ou não entendeu? Só botadão, só botadinha É só botadão, é só, é só botadinha É só botada, catucada Eu vou deixar ser gamadinha É só botada, catucada Eu vou deixar ser gamadinha Eita Smith, vai ter jeito mesmo não, esse é hit Oh, oh, toma, toma, zoninho no beat Se não é estudo da putaria Pense, pense, preparando que o pai tá bonitão Chegando forte pra ganhar seu coração Viciou no love, love lá no baile de favela Pra gamar desse novinho, tipo cena de novela Vai ser, vai ser botadão, oh, vai ser botadinha Vai ser, vai ser botadão, oh, vai ser botadinha É só botada, catucada, eu vou deixar ser gamadinha É só botada, catucada, entendeu ou não entendeu? É só botadão, é só botadinha É só botadão, é só, é só botadinha É só botada, catucada, eu vou deixar ser gamadinha É só botada, catucada, eu vou deixar ser gamadinha Eita Smith, vai ter jeito mesmo não, isso é Rita Toma, toma, joinha no beat Se não é estudo da putaria